Camisas de times brasileiros, europeus e seleções com o menor preço, você só encontra na The King of Football. Quer frete grátis em todo o site? Usa meu cupom GERAÇÃO GAMER. Tudo junto sem acento e cedilha. Acesse agora futking.com.br, link na descrição e se bora pro vídeo. Fala molecada, Geração Gamer na parada e chega chegando para mais um episódio de Rumo a Estrelato com o nosso querido Neumar Júnior. O moleque deu uma sorte danada no último jogo contra o Corinthians. O goleirão era o Kaique França, é verdade. O reserva do Corinthians, mas engoliu um frango, mano, e deixou a gente de boa. Olha só na artilharia do campeonato. O moleque chegou de vez. Já tem nove voos, três a menos que o Bruno Henrique, artilheiro do campeonato. E vamos buscar isso, rapaziada. O próximo jogo já é contra o Flamengo. Neumar Júnior ganhou um patrocínio da Nike e agora a gente só muda a chuteira da Nike, brother. Hoje é dia da hipervenom, a mesma chuteira que o moleque estreou aí na sua carreira com a camisa do Ceará. Vamos avançar aqui e enfrentar o Mengão. Eu acho que tem gol do moleque com o time de coração dele. Lembrando que Neumar Júnior, desde criancinha, é flamenguista fanático. E a partida aqui é no Castelão. O Neumar Júnior preparadíssimo. Vamos ver como que ele vai se comportar enfrentando o time de coração. O Flamengo já tá tudo bom ali. É o titular, é o absoluto time titular rubro-negro e líder aí do campeonato. Autoriza o árbitro. Neumar Júnior toca nela. Bola rolando. Em lançamento, o Neumar Júnior tá pedindo atrás. Eles não conseguem. O Hever acaba afastando. Volta de novo. Vai, moleque. Vamos, molecada. Vamos arriscar de longe. Vamos, vamos, vamos. Pega o Diego Alves. Eu acho que é o César que tá ali no gol. Já experimentamos, rapaziada. Vamos tentar outra que segue na sequência do Ceará. O time tá querendo. Bola ali com o René. Recua. Olha a lambança. Olha a lambança. E o Dourado já experimentou. O goleiro Everson do Ceará mandou um bambu no meio do gol. Ainda bem, porque senão era caixa. E se liga. Mais um ataque e outro do Dourado de cabeça. Por cima do gol. O Ceará chegando. Passou. É o Reina. Camisa 10. É o Reina. Tocou com o Neumar Júnior. Botou na área pra chutar. Deu de letra. O goleiro pega. O Wesley mandou de letra pro Felipe Azevedo. Essa bola, vocês tão ligados, né? Era pra bater pro gol. Vem de novo. O Ceará tenta. Neumar Júnior vem buscar. Apede aqui. Tá tocando. Vamos tabelar com o Reina. Jogada pelo meio. Vai o goleiro. Sobra. Tira a defesa com o Rodolfo. Vem o Ceará de novo, mano. Agora é pressão de novo do Alvinegro. Bola no meio. Neumar dominou. Capricha essa. Vai. Pega mais uma. Mais uma. Tamo chegando. Tamo chegando. Não sabe nesse escanteio, hein? Neumar Júnior tá saindo da marcação do Hever. Vai de cabeça. Nas mãos de novo do César. Aí o Heverson já manda um chutão. Acaba a primeira etapa. Eu vou falar pra vocês. O Flamengo ali teve duas chances, mas o Ceará não tá bobo no jogo. Olha só. Cinco finalizações do Alvinegro contra duas do Rubro Negro. Posse de bola. Olha lá um por cento a mais que a gente ali. 51 a 49. E o segundo tempo tá rolando. Quem sabe um golzinho ali pra se consagrar, hein? Opa, recupera o Felipe Azevedo. Vai manzar. Vai mandar. Vai mandar. O Hever tá na marcação. Neumar Júnior ameaçou. Tentou um drible. Tocou pelo meio. Wesley domina. Falta. Falta. Ah, não. Tá marcado impedimento. Tava saindo da banheira. Neumar Júnior com o Reina. Boa. Bola. 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 Vamos correndo. Devolve ela. Devolve ela. Manda um pampu. Tava sem ângulo. Mas já bota o César pra trabalhar no segundo tempo. É agora. Será que o Neumar Júnior faz, molecada? De cabeça. Vamos saindo da marcação. Vem de novo. Aí ficou fácil o Jonas Tira. Bola sobra com o Dourado. Vem o Flamengo tentando soltar ele ali na frente. Agora que chegou o Marlos Moreno. Olha só o Ceará pegando, hein? O Ceará pegando. Vai armando contra-ataque. Bola com o Neumar Júnior. Vamos tocar no meio. Boa. Boa pra tabelar na frente. Erraram. Passe. Volta de novo, hein? O Ceará já recupera. É, Vitor Ribeiro sentiu ali. Deu uma paradinha. Sei não se ele vai continuar. Aqui o... Ah, pelo amor de Deus. Era pro outro cara. Vai pedindo de novo. Atropelaram. Não tem impedimento. Neumar Júnior. O Rodolfo vem marcando. Vamos cruzar. Chegou o Vion. Deve ser contratação, hein? Tentou. Neumar Júnior. Vai. Pelo menos a gente não deixa eles contratar, cara. Vem o passe. Reina. Neumar Júnior. Que lançamento. Que bolão. É a bola que chega pro Romarinho. Vem tentando. Deu o passe atrás. Manda de calcanhar. Manda pro gol. Pegou. O Ceará pega todas. Falta ainda de novo outro calcanhar. Mas dessa vez o Flamengo tava ligado. O Ceará buscou essa no cantinho. E o Neumar Júnior tá tentando. Mas tá difícil passar do paredão rubro negro. Olha só, hein? Recuperamos. Pode ser o último lance. Manda. Manda rápida antes que acaba. Boa bola. É o último lance, mano. Capricha na área. Vai fazer. Perdeu. Juizou escanteio, hein? Vai deixar bater o escanteio. Vai deixar, molecada. Vai deixar. Vamos sair aqui da marcação do Rodolfo. Pede a bola. Pede a bola. Anda. Manda. No segundo pau. Ficou fácil. Acaba o jogo 0x0. O Flamengo jogou muito. O Flamengo jogou muito pouco. Porque o Ceará jogou muito mais. Atacamos de todas as maneiras. O César vai ser o melhor em campo. Só pode. Se ele não for o melhor em campo, eu não acredito mais em futebol. Olha lá. Falei, molecada. Nota 7,5 pra ele. Neumar Júnior foi 6. Chutamos pra caramba. Mas deram apenas 6. Agora com esse empate. 16ª posição. Santos volta à liderança. O Flamengo empatou. Tropeçou. O Ceará ainda tá na busca pra sair desse rebaixamento. E complicou de vez, hein? Olha só. O 17º, que é o primeiro da zona. O Vitória tem o mesmo número de pontos. Tá perdendo apenas um saldo de gols. Caramba, molecada. Temos que vencer agora. É vencer ou vencer. Não pode pensar outra. O jogo é contra o Vasco da Gama. Lá em São Januário. Vou dar só uma mudadinha aqui rapidinho na comemoração que a gente vai fazer gol. Eu sinto isso. E eu tirei até o boné pra ver se dá uma sorte aí pro moleque fazer gol. Bola rolando. São Januário lotado. Numa tarde deve ser domingo. Com certeza. Dobrou. É do Ceará. Devolve. Vai passando o Neymar Júnior. Felipe Azevedo. Olha a tabela. Olha a tabela. Polão pra frente. É só devolver. É só devolver. Deixou muito atrás. Essa bola é a pra mandar na frente pra pegar de primeira. Ainda voltou. Felipe Azevedo. Pola boa. Vai Neymar. Devolve com ele. Pede na frente. Tentou jogadinha. Matou no peito. Que talento. Olha só. Vai fazer um golaço. Que defesa. Que defesa. Do Gabriel Félix. É o segundo goleiro também do Vasco da Gama. Salvou. Salvou. E o moleque tá parando nos paredões. Que isso. Os goleiros de hoje estão muito apelões. Vai tocando de boa. Vamos chegando. Aos poucos a gente abre esse placar. Pede aqui. Neymar. Agora solta. Bomba. A bola explode na defesa. Sobra novamente. Pede na frente. Recebe. Já tem um passando. Pela direita de novo. Vamos chegando. Bola de calcanhar. Manda ela na área. Olha o gol. Afasta a defesa. O Vasco não tem uma boa defesa. Vamos aproveitar que uma hora essa bola entra. Chega mais uma. Felipe Azevedo. Neymar. De calcanhar pro Ricardinho. Bola invertida. Chegou. Cruzou. Muito atrás. Vai. Quase que ganha. Eu tô falando que essa defesa é uma mãe. Vai de novo. Pede aqui. Boa. Ah. Deixou. Deixou. Deixou passar. Falta. Já tá aqui. Falta do Neymar Júnior. Ele não tá dando sorte. Eu tô colocando o boné de novo. Agora pra frente. Vamos mudando. Vamos mudando. Uma hora vai dar uma sorte aí pro Neymar Júnior. Bola já chega. Olha só, hein. Olha só, hein. Olha o que eu tô falando. O cruzamento. E o gol. Pegou. Pegou, molecada. Os goleiros de hoje estão apelão demais. Bola do Neymar Júnior pro Ricardinho. Tá certo que ele acertou o meio do gol. Olha só. Bola de prima. Ele chutou até de pico, não parece? Caramba. E o Vasco fez. O Vasco da Gama fez 1 a 0 o gol desse maluco aí. O Andrés Rios. Passei de calcanhar. Jogada ali bem ensaiada. Eu vou falar pra vocês. Tentem adivinhar de novo. Olha só. Mais um gol sofrido de cabeça. Não acreditando, hein. E quando tiver tempo ali no cronômetro, a gente vai partindo pra cima. Neymar Júnior. Boa. Achei que não tinha ninguém ali. Bola chega agora. Solta a canhota. Solta a canhota. Matamanda no canto. Desviou. Foi pra fora. Nem a sorte tá do nosso lado. Que isso, molecada. Uma bola dessa era caixa se fosse contra o nosso time. Bola pegou na defesa e enganou o goleiro no contrapé. Passou pertinho. Uma falta aqui pro Vasco. Eles tão segurando o jogo. Olha só. Vai ser o último lance. Não vai dar nem pra contra-atacar. Bola pro Everson. Manda pra frente. O juiz apinta. 1 a 0 contra o nosso adversário. Direto contra o rebaixamento. A situação tá ficando feia. Tá ficando feia. Nota aí do moleque na partida. Bora ver. 6 e meio. Nossa sorte que o Vitória também tropeçou e segue ele na décima sétima. O Vasco agora respirou. Abriu três pontos na nossa frente. Pra piorar a situação, vamos enfrentar o São Paulo, que tem um grande elenco. O Nenê tá jogando muita bola. O Diego Souza também. Artilharia lá embaixo. O Bruno Henrique já fez mais dois. Tá com 14. Abriu cinco do Neomar Júnior. Se a gente não fizer gols hoje, o negócio vai ficar... vai desandar de vez, rapaziada. Bola rolando. Ceará e São Paulo aqui na Arena do Castelão. Pede aqui. Manda de cabeça. Boa. Wesley não deixa sair. Devolve. Deram rapa nele. Divisão marcou falta. Vem bola na área do São Paulo. Vamos ficar ligado aqui pra não ficar impedido, hein? Vai mandar na frente. Saímos na hora certa. Bola sobra. Bate pro gol. E tá lá dentro. Gol. 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 No estilo de centroavante. Bola sobra. A gente não perdoa. Ele fuzila pra cima do São Paulo. Ceará vai dando uma respirada contra o rebaixamento. 1x0. Décimo gol dele no campeonato. É mais uma do Ceará. Tabelinha. Ricardinho. Neomar. Bota na frente. É boa. Bola devolveu. Vamos mandar de calcanhar. Cruzamento na área. Afasta a defesa do São Paulo. Eles não estão conseguindo chegar. O Ceará vai mandando no jogo. Bola aqui pela ponta. Eu pensei que tava com a gente. Cruzamento perigoso. O São Paulo tá. A juiz deu. Ah, deu. Espanteio. Eu tava sinalizando ali. Eu falei que era pênalti. 57% de posse de bola deles. Mas se perder aí vai dar um contra-ataque. Olha só. Olha o que eu tô falando. O domínio foi péssimo. Mas volta de novo. Aí sim, mano. Assim o pai gosta. Assim o pai gosta. Bota na frente agora. É agora. Na cara do goleirão. Tocou no canto. E sai pro abraço. gol. O Ceará Esporte Clube. E o Neomar Júnior falou pra torcida do São Paulo Maneira, maneira, maneira Aqui tá tudo dominado Primeira vez que o moleque faz mais de um gol na partida Arrebenta, arrebenta, arrebenta Num contra-ataque mortal Eu já falava desde o início Se essa bola chegar é caixa Bolão, bolão, Neomar Júnior Olha a classe Mandou de direita que não é o pé bom Vai segurando, moleque Vai segurando Bola virada ali, vamos jogando pela esquerda Devolve, vai na frente Olha o bolão, olha o bolão O Wesley devolveu o Neomar Júnior, tentou o cruzamento A defesa corta E vem de novo o Ceará Bola com ele, devolve atrás, vamos com calma Vamos jogar na ponta aqui Isso moleque, mata no peito, devolve pra frente Olha o cruzamento Afasta A zaga é o Rodrigo Caio, capitão do time Vem bola aqui O São Paulo tá todo marcando atrás Vamos pedir aqui na frente Pede aqui no primeiro pau Vai de novo Tira mais uma, é nossa É nossa Só dá o Ceará nesse jogo Bola quadrada Ainda conseguiu o cruzamento Vem de novo, caramba O São Paulo não pega na bola Neomar Júnior pede e manda pro gol Saiu fraquinho O primeiro tempo acaba E é o primeiro tempo mais bem jogado da história de Neomar Júnior O São Paulo não conseguiu tocar na bola Posse de bola Apesar de não tá tão diferente assim Só deu o Ceará Quatro chutes a gol contra zero do São Paulo Escanteio de novo pro São Paulo Eu tô imaginando já mais um contra-ataque, hein Será que dá? Olha só, vamos buscar Vamos buscar Ah, eu ia deixar pra ele Mas não deu Bota atrás Vai devolvendo Olha o lançamento Ah, abusou, mano Abusou Essa bola é a pra jogar aqui O Ceará Vamos, Neomar Boa, moleque Boa Pede na frente Vai, 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 vai Sai do impedimento Bota, bota Pro gol Uma pancada Uma pancada E o goleiro do São Paulo Não tá sendo o Sidão Deve ser o Renan Pegou, pegou, pegou Demais Olha só a paulada Será que tem hat-trick? Vem bola de novo Vocês tão ligados que hat-trick tem mudança de cabelo Hat-trick tem mudança de cabelo Como era na série do Playstation 2 com o pai do Neomar Júlio Vem chegando O Wesley pediu O Neomar rolou Vamos pedir aqui de novo, ó Vamos dar o cruzamento Ninguém vem Devolve nele Olha o passe Bateu pra área E fuzilou Gol Do Ceará Esporte Clube Rapidinha Jogada que começou ali O Wesley Neomar Neomar O Wesley Bola pra frente Fuzilou 3 a 0 No São Paulo E vem de novo, hein Vem de novo o Ceará Manda de primeira Olha o balão pro Wesley Devolve Demorou Pra trás Não, mano Pra frente Vem o Ceará de novo Acaba o jogo Não põe dessa vez O hat-trick de Neomar Júnior Lembrando que sempre A gente muda o cabelo No hat-trick Comemora muito Starter com grama na cara Neomar Júnior Com certeza Tá sendo cumprimentado Por todo mundo Teve um inscrito Que me disse isso Sempre que acaba o jogo Ele é cumprimentado É porque foi eleito O melhor do jogo Vamos ver se é verdade Olha só 7 e meio Melhor da partida A gente venceu Mas o Vitória também E ganhou do Cruzeiro No Mineirão Que disputa E segue ali O Ceará Dessa vez saiu O Vitória também E jogou o Atlético Mineiro Então deve ser verdade O Cruzeiro perdeu De 1x0 do Vitória Jogando em casa É porque o Atlético Tá na zona Olha só Prejudicaram o Galo Na liderança Tá o Santos Ainda Flamengo com 60 Os dois já estão disparados Já estão garantidos Na Libertadores Tem o Palmeiras Cruzeiro São Paulo E Atlético Paranaense Ainda levando Mais uma vez Entre os titulares E vamos pegar agora O Paraná Clube Olha só Na artilharia Neomar Júnior Já é o terceiro Olha aqui embaixo Rapaziada Com 11 gols Bruno Henrique Não fez ainda bem Estamos 3 Dá pra buscar Essa liderança Só olhar aqui Quantos jogos que faltam Ainda temos o Paraná hoje Depois o Inter Depois o Fluminense Pegamos o Atlético Paranaense E terminamos o campeonato Com o Botafogo Não Ainda tem Chapecoense Cruzeiro Vitória E o Sport Aí sim Aí sim Calou o campeonato Tem muito jogo pela frente Vamos tentar Mano Vamos lutar Vamos dar o nosso sangue Pra conseguir essa artilharia Do campeonato E é claro Fazer com que o Ceará Não caia de divisão A gente tem essa missão Desde o início Que assumimos aí Nosso primeiro compromisso Como jogador De futebol O Ceará vai com o uniforme titular O Paraná tem 3 Que maneiro mano Mas vamos deixar o segundo Pra eles E o Boné virado pra frente Deu muita sorte Vamos ver se hoje Também dá teoricamente Um adversário Muito mais fraco Que o São Paulo Deu mais Júnior Vem trazendo Com o Wesley Essa dupla Tá funcionando Bola ali na ponta Romarinho Tocou Ricardinho Deixou Neumar Mandou E o Richard Goleirão do Paraná Já trabalha logo na cara Mano Início de jogo Romarinho Pegou ali Mandou de prima Neumar Júnior Sem ângulo Mas o goleiro foi esperto Vamos lá Bola pelo meio Sempre tabelando ali Pra gente chegar mais fácil Vai encarando a defesa Chama pro drible Vem moleque Vem Os caras não vêm Vai Neumar Júnior Ainda é meio durão Não tem muita habilidade Nos dribles Mas fez a jogada Abriu Felipe Azevedo Devolveu Na cara do gol Richard de novo Tá Moleque Tá desenvolvendo Tá criando coragem Tá indo Pra cima Da marcação Chutaço ali De biquinho Me lembrou O Ronaldo Fenômeno Contra a Turquia Em 2002 Vesce o Ceará Bola no meio Neumar Romário Errei o passe Vai brigando É nossa Isso moleque Na raça Vai mostrando raça Bola na frente Pede 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 Rola 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 Pro pai Gol Doce Ceará Esporte Clube E toca A guitarra Moleque Cheio de marra Toca pro pai Nada Toca pro filho Neumar Júnior Bela jogada O moleque Que veio lá Bola E saindo Pra lateral Ele se chifou Todo Recuperou Tocou no Wesley A jogada Foi evoluindo Até chegar Na sua finalização Fácil Né mano O Richard Já pegou Duas nossas Mas dessa vez Não dava pra ele De frente Com o goleirão 1 a 0 E o terceiro gol Em dois jogos E vamo E vamo E vamo Bola pro Felipe Azevedo Dessa vez Na direita Manda pra frente Rasteira Mano Não bota Por elevação Vai lá Wesley Romário Devolve pro Wesley Vem chegando O Ceará Neumar Pé de bola Pra cruzar Na área Vai moleque Bate de coconha Que isso O Felipe Azevedo Foi abusado Quase Que ele fez Um gol Antológico Mas perdeu Nossa assistência Tinha que ter mandado De primeira Tentou de calcanhar Passou perto Chega De novo Sempre trabalhando Passe Boa bola Boa bola Opa Vai 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 Divisão Acabou o jogo Fim de papo Rapaziada Não Jogadores Tão exaustos Jogaram sua vida Pra permanecer Mais uma vez Com o sonho Com o sonho De não ser rebaixado Final de partida Neumar Júnior Olha só Com certeza O melhor em campo Vamos ver a nota 7 e meio De novo Segunda partida Seguida Como o melhor em campo E uma vitória Pra desafogar Ali Contra o rebaixamento Se vocês curtiram Mais esse episódio Mano Arregaça de like Se ainda não deu o seu Se é novo por aqui Se inscreve aqui embaixo Geração Gamer Aqui É com emoção De verdade Até a próxima Proud of my notes Teach em what I wrote Teach em what I hope Keep em on the road The road to the dream All I need is A